Planeta Língua, com Aldo Bisocchi Olá! Você acha que significado e sentido são a mesma coisa? Pois é, muita gente emprega as palavras significado e sentido como sinônimas, isto é, como se significado e sentido tivessem o mesmo significado, ou o mesmo sentido. Mas não é bem assim. Pelo menos em linguística, esses dois conceitos são bem diferentes e representam realidades distintas. Grosso modo, podemos dizer que significado tem a ver com o que se diz, enquanto sentido tem a ver com o que se quer dizer. Por exemplo, considere as seguintes expressões em português e em inglês. Quando cumprimentamos alguém pela manhã, dizemos bom dia, enquanto os ingleses dizem good morning, que literalmente significa boa manhã. Quando queremos agradecer alguém, dizemos muito obrigado, ao passo que os ingleses dizem thank you very much, que traduzido palavra a palavra significa agradeço você muito, muito. A resposta um muito obrigado em português é de nada, mas em inglês é you are welcome, que quer dizer você é bem-vindo. Por fim, quando nos despedimos de alguém, dizemos até logo, enquanto os ingleses dizem see you, ao pé da letra, vejo você. Ou seja, quando fazemos uma tradução ao pé da letra, isto é, palavra por palavra, estamos traduzindo o significado de cada palavra, mas não no sentido da expressão. Por exemplo, se fôssemos traduzir para o inglês o significado das expressões portuguesas, bom dia seria good day, muito obrigado seria very obliged, de nada seria of nothing e até logo until soon. É óbvio que com exceção da primeira, essas expressões não fazem o menor sentido em inglês, embora elas tenham significado. Elas até lembram aquelas traduções humorísticas que o Milor Fernandes fazia entre expressões idiomáticas do português para o inglês, como The cow went to the swamp. A vaca foi para o brejo. Pior do que isso, só traduzir sexta-feira como basket fair, ou gritar quando alguém bate na porta, between! Brincadeiras à parte, isso quer dizer que o que se deve traduzir de uma língua para outra é o sentido das frases e não o seu significado. Sabe por quê? Porque enquanto o sentido é universal, pelo menos dentro dos limites de determinadas culturas, o significado de cada palavra é privativo da língua que ela pertence. Mesmo quando há uma grande coincidência de significado entre vocábulos de línguas diferentes, palavras equivalentes de dois idiomas, como cão e dog, por exemplo, não se correspondem em todos os casos. É que em português, dentre outros, um dos significados de cão é diabo. Já dog não tem essa acepção em inglês. Na verdade, só termos técnicos ultra-especializados, como cromossomo ou mitocôndria, é que tem exatamente o mesmo significado em línguas diferentes. E esse significado é único. Portanto, com exceção desses termos técnicos que significam uma só e única coisa, todas as palavras são polissêmicas, isto é, tem vários significados diferentes, cada um dos quais se utiliza num contexto diferente. Por exemplo, ponto pode ser um conceito de geometria, um sinal de pontuação gráfica, uma parada de ônibus, um ponto de costura, um item da pauta de uma reunião, o ponto de uma determinada matéria que vai cair na prova, e assim por diante. Todos esses significados de uma simples palavra como ponto são as acepções da palavra. Já o sentido é uma coisa bem diferente. Se eu digo flor, você pensa numa flor, isto é, no órgão sexual das plantas angiospermas. Bom, talvez você não pense nesses termos botânicos, mas você pensa nisso. Agora, se eu digo que a Mariazinha é uma flor, você pensa nisso. E não nisso, o significado da palavra flor não mudou, o que mudou foi o sentido. Aliás, é daí que vem o tal sentido figurado. Quando eu digo a alguém, você poderia fechar a porta? O significado da minha frase é uma pergunta, mas o sentido é um pedido. Se a pessoa entender o significado e não o sentido, ela poderá reagir me dando uma resposta do tipo, sim, poderia. Dizem as más línguas que esse tipo de reação literal é muito comum em Portugal. Já se a pessoa entender o sentido da minha frase, em vez de me responder e continuar parada, ela vai se dirigir até a porta e fechá-la. Em termos linguísticos, nós dizemos que os significados de uma palavra, isto é, as suas acepções, são privativos de um sistema linguístico, ou seja, de um idioma, e que eles se relacionam com os significados das outras palavras do idioma, formando uma rede semântica, como se cada significado de cada palavra fosse uma peça de um mecanismo como um motor. É por isso que é impossível transplantar uma palavra com todos os seus significados de uma língua para outra. O máximo que podemos fazer é uma correspondência entre um único significado de uma palavra numa língua e um único significado de outra palavra em outra língua. Por isso, quando uma língua importa uma palavra de outra, essa palavra vem sempre com um único significado. Por exemplo, mouse em português é exclusivamente aquele periférico dos computadores. Todos os outros significados de mouse em inglês, inclusive o principal deles, que é camundongo, não vieram para o português. O linguista suíço Ferdinand de Saussure, considerado o pai da linguística moderna, afirmou que a língua é feita de forma e substância. O significante, ou expressão da palavra, tem uma forma constituída de fonemas cujas substâncias são os sons vocais. Já o significado, ou conteúdo da palavra, é uma forma cuja substância é o que ele chamou de referente, isto é, as coisas do mundo que nós nomeamos pelas palavras. O linguista dinamarquês Luiz Yelmslev pegou a deixa de Saussure e foi mais longe. A substância do conteúdo não são as coisas do mundo propriamente ditas. Afinal, a que coisa do mundo real corresponde o significado de felicidade? Para ele, a substância do significado é o conjunto das coisas em que podemos pensar, e que, como foi demonstrado mais tarde, é uma espécie de nuvem de partículas elementares da significação chamadas nuvens. Essa nuvem se chama universo nuônico ou, mais simplesmente, noosfera. Cada significado é a combinação única e muito complexa de um sinúmero de nuvens. Tudo o que pensamos é formado de nuvens. Os nuvens são, por assim dizer, a matéria-prima do pensamento. O que a língua faz é juntar um determinado recorte dessa nuvem de nuvens, que corresponde a um significado, com uma sequência de fonemas, por sua vez formados de sons vocais. O resultado é uma palavra. Espero que agora você tenha compreendido a diferença entre significado e sentido. Mas no dia a dia, pode continuar empregando as duas palavras como sinônimos. Não tem problema. Isso faz sentido para você? E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal. Obrigado e até a próxima! E se você gostou desse vídeo, deixe seu like,